Nossa mente nega de luz e todo amor e glória. Amém? Enquanto geniosos, conta pra vós Deus me mostra o que se passa em teu coragão Como problemas, tem a solução E a perna é que o seu pé não tomou mais no chão A dor de mãos, a mão de ver a filha O momento de cantar ainda chegando, a prova vai chegar ao fim Não reponte, reponte, amante Pois o Espírito de Deus é todo dia E me derrubando o que o povo parece Pois o Senhor é o Senhor, Jesus e como em tuas mãos Vem que o dia da alegria O Senhor vai levantar o ventre em terra do chão Então vamos nos dividir a nossa história Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão Então vamos ver a nossa alegria Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão Então vamos nos dividir a nossa alegria Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão Então vamos ver a nossa alegria Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão Então vamos ver a nossa alegria Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão Pois o meu Deus é dentro de mão Então vamos ver a nossa alegria Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão Então vamos ver a nossa alegria Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão Como é que o seu Deus é dentro de mão Então vamos ver a nossa alegria Pois o meu sonho, o meu Deus é dentro de mão A mão de chore, pois o meu sonho, o teu Deus, o meu Deus, o meu irmão Nem tão foqueta, sabe, não tem nada, pois a sua cabeça não diz que a vida Deus te esquece da sua cabeça, a sua cabeça de Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Deus te esquece da sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça